Olá, sejam muito bem-vindos mais um sábado aí na sua casa, na sua companhia. Lembrando que agora a gente também vai pensar na qualidade de vida do seu animal. Sempre você terá aqui algumas dicas de como cuidar do seu pet. E é lógico que isso tudo foi possível através da parceria entre o programa Por Você, SBT Interior e a Matsuda. E pensando nisso, hoje na nossa entrevista eu converso com a psicóloga Denise, a Lola vai participar, que é a minha cachorrinha. E a gente vai falar sobre a importância do animal de estimação na vida das pessoas, principalmente em relação às crianças, ok? Então fique ligadinho porque vale a pena. Na atividade física, o Marco Turrini, com as suas invenções, né? Ele vai ensinar você a fazer atividade física com o tronco de uma árvore e um caixote. Dá só uma olhadinha. É só aguardar. E no quadro receita, gente, papel e caneta, porque você vai aprender a fazer uma receita de cocada cremosa de nabo. Isso mesmo, de nabo. Saudável, funcional e deliciosa. E olha só, no Tirando as Suas Dúvidas, hoje você saberá a diferença da abdominoplastia, da mini-abdominoplastia e da lipoaspiração. E principalmente quando há indicação para cada um desses procedimentos. Também teremos a participação especial do Dr. Luiz Gustavo, cirurgião cabeça e pescoço, que vai responder uma seguinte questão. Se é verdade que quando a pessoa retira a tireoide, com o passar do tempo, a pessoa pode apresentar cansaço, depressão e outras coisas. Estamos no ar com mais um programa por você. Sejam muito bem-vindos. E hoje eu começo o programa com uma pessoa especial e um animalzinho especial aqui. Está aqui ao meu lado a Denise, psicóloga. Bom dia, Denise. Bom dia. Como a gente vai falar sobre a importância dos animais na vida dos seres humanos e principalmente das crianças, a Lola está aqui comigo, está numa tremedeira, que eu acho que ela está meio assustada. Denise, fala um pouquinho para a gente sobre essa questão, tá? A criança que convive, que cresce junto com os animais, ela realmente desperta algumas coisas diferentes como respeito, humildade, empatia. Como é que funciona isso? Sim, sim. Ela desperta, há uma grande probabilidade de que isso seja despertado. Mas a gente precisa identificar também que a questão dos pais, como os pais também lidam com esses animais, faz parte desse contexto. Isso é muito importante. Não só a relação da criança com os animais. Cuidar de um animal diz respeito à rotina, não é? Tem que dar aguinha, colocar ração, ver se está frio e tal. Tem que cuidar da higiene, dar afeto, levar para passear. Então, com essa responsabilidade, que para a criança também passa a ser um prazer, ela começa a ter outro tipo de responsabilidade. Sim, isso é fundamental. Isso é fundamental. E a questão da socialização da criança, dessa questão do amor, do respeito com o próximo, você acredita que isso também tem a ver com a forma que, agora você até acrescentou, né? Os pais e essa criança lidam com o animal? Sim, sem dúvida. Como eu disse, o animal tem o objetivo de... É uma outra vivência de interação, né? Porque os animais, principalmente os cães, os animais domésticos mais comumente, que fazem parte da nossa vida, eles são mamíferos como seres humanos. Então, precisam estar em grupo. Então, o animal doméstico, muitas vezes, é retirado do núcleo da família dele, então ele se apega muito à família. Não, e na verdade, hoje, bom, essa cachorrinha aqui é a minha, né? O cachorrinho de estimação, ele faz parte como se ele fosse da família realmente. E assim eles são tratados, né? São. E eu só faço uma pontuação de que eles fazem parte da família, mas eles são animais. Então, a gente vê algumas pequenas confusões, algumas pequenas, tipo, um ultrapassar do limite, né? Porque a gente tem que ter essa distinção, seres humanos e animais. Com certeza. Apesar de tratá-los com todo amor, carinho e respeito, e que eles realmente fazem parte da família. E os animais também, a gente já viu vários artigos sobre isso, que eles funcionam como terapia em tratamentos de doença. Algumas informações, uma das que acho que vale a pena a gente citar, é o contato com o cavalo, que a gente já ouviu em algumas, conversando com alguns profissionais da área de reabilitação, que a sintonia que se cria, um ritmo metabólico, um ritmo até de batimento cardíaco que se assemelha, né? Quando você está na intervenção, quando você está nas sessões, né? Eu não trabalho com essa área, mas tenho essa informação. Então, é uma coisa muito, muito rica. Na verdade, também, eu já vi casos da família, vamos supor, o pai morre cedo e tem uma criança. E essa criança vai para um psicólogo e tal, para aceitar isso, e o próprio psicólogo indica para que a mãe adquira um animalzinho para essa criança. Não é que vai substituir, de forma alguma. Mas como é que é visto isso para a criança? Como é que é colocado isso? Então, a perda de um ente da família, seja por qual motivo, uma saída do lar, despertam emoções negativas. O que chamamos de negativas são emoções ruins de sentir. Então, a presença de um animal, a chegada de um animal, ela vem para despertar... O amor, novamente... Que chamamos de emoções positivas. Positivas. Que são agradáveis de sentir. Também aquela pessoa, uma pessoa que já está sozinha, que já está na... Todo mundo fala da melhor idade, né? O animal faz uma companhia, né? Faz. As pessoas da terceira idade, assim como costumamos chamar. E os estudantes também, Maita. Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. Que eles saem do seio familiar, ou moram sozinhos, ou em república. E isso acontece com muita frequência. E é essa a questão. A vivência do estudante numa nova realidade, ele experimenta emoções negativas, de tristeza, de saudade, de medo. E a chegada de um animal também desperta as emoções positivas, de afeto, de companheirismo. Então, tanto os idosos, as pessoas que moram sozinhas, e os estudantes. Os estudantes. Na verdade, a Lola está aqui, porque ela veio fazer uma visita, né? A cena de um animal, quando o seu dono chega de casa, é indescritível. Parar e observar essa cena, dessa manifestação, e é incondicional. É, e agora eu aprendi com você um ponto, uma colocação que você colocou. Uma coisa positiva. Exato. Despertam emoções positivas. Aquelas que são boas de sentir. Exatamente. Em contrapartida das emoções negativas, que são desagradáveis. Que todo mundo tem no dia a dia, né? Que todos experimentamos, que fazem parte da natureza humana. Então, eu acho bom a gente deixar um conselho pra quem puder, né? Ainda não ter, adquirir um animalzinho, não é? Vai levar você pra caminhar, vai fazer bem em todos os sentidos, não é isso? Sim. Bom, Denise, mais uma vez, obrigada pela sua participação, ok? Eu agradeço. Bom, e já que a gente falou tanto em animal, a gente vai agora pro nosso minuto, aquele momento especial, que é o nosso minuto pet. Confira. Olá, Maíta. Passando aqui hoje pra falar um pouco mais sobre reprodução dos cães. E o tema hoje é castração. Quando a gente faz a opção por não ter a reprodução, o macho também pode ser castrado. É isso mesmo. O seu animalzinho macho também pode passar pelo processo de castração. O que vai melhorar a qualidade de vida do seu animal. Primeiro, ele vai fugir menos, ele vai ficar menos atento aí aos odores das fêmeas que tiverem ao redor. Ele vai ter o seu aparelho reprodutivo com mais saúde, evitando principalmente o câncer de próstata. Então, o caminho é visitar o médico veterinário de confiança de vocês, fazer uma boa consulta, uma boa anamnésia, escolher um método mais indicado pra raça em questão e fazer a castração antes dos 12 meses de idade. Lembrando que nessa fase o animal tem menor possibilidade de ganhar peso. Quando o animal passa dessa idade, ele pode ganhar peso. Então, castração antes dos 12 meses. Nós vamos pra um breve intervalo, não sai daí não, porque rapidinho a gente tá apenas começando. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Bom dia, Viviane. Bom dia. Eu tô louca pra saber essa cocada de nabo. É, ela é uma delícia. Uma cocada de nabo. A gente imagina que seja de... Bom, vai usar o coco alado, óbvio, o coco, né? Vai, vai usar o coco. Nós usamos o leite em pó também, um pouco de leite e a água. O nabo, ele na cozinha, ele é mais usado sempre como salada? Sim, é mais como salada. Como salada, né? É, ou raladinho, do jeito que tá aqui, ou então em forma de rodelinhas. Agora, além da salada, você vai aprender a fazer cocada. Ingredientes fáceis de achar, né? Sim, sim. O nabo aqui, você só cortou, ralou e deixou. Isso. Aí, uma dica pra tirar um pouquinho o cheiro e o gosto forte dele, é deixá-lo uma hora na água e depois escorrer. Certo. Tá? Coloca todos os ingredientes na panela. É bem simples. Todos os ingredientes. O leite em pó. Tanto faz a ordem. Tanto faz a ordem. É só ir colocando, tá? É uma delícia essas receitas assim, que mistura, mistura, mistura. Mexe, mexe, mexe. E pronto, tudo de uma vez só. Esse açúcar é no final, tá? No final. Isso. O leite. E a água. E é sempre bom colocar em fogo médio, tá? Nós vamos ligar. Quais são os benefícios do nabo? O nabo, ele é riquíssimo em potássio e cálcio, tá? Ele ajuda muito na contração muscular e principalmente na contração do músculo do coração. Ó, agora, quando começa a ficar nesse ponto, acrescenta uma pitadinha de açúcar, tá? É muito pouquinho mesmo, ó. É só pra dar uma... Só pra falar que não tem. Ah, tá. Eu já tava bem achando que ia colocar tudo isso aqui. Não. Nada, gente. Quase nada. Antes de eu provar, vamos falar da... Dá uma... Dá uma fechadinha aqui nessa marmita fit. Tem arroz integral. Omelete. E um refogado com cenoura e repolho. Também é uma novidade o Supermercado Bandeiras, né? Uma novidade. Você que tá interessado, o Supermercado Bandeiras tá oferecendo essa marmitinha fit, tá? Agora eu vou provar minha cocada. Cocada feita com nabo, né? E você falou, realmente, é pra deixar na geladeira pra comer e consumir gelado. Consumir gelado, a durabilidade dele é de em torno de 4 a 5 dias, tá? E o rendimento dessa receita é de 6 porções. Vamos lá? Quem fala que isso aqui é nabo? Não fala, né? Quem fala que isso aqui é nabo, gente? Uma sobremesa deliciosa. Foi nada de açúcar, né? Nada. Nada, nada, nada. Olha, vale a pena. Dá um close aqui, ó. Muito bom, Viviane. É, e lembrando dos benefícios do nabo que eu falei, né? Show. Muito bom, né? Obrigada, viu? Eu que agradeço. Venha mais vezes com essas receitas deliciosas. Receita saudável. Oferecimento. Supermercado Bandeiras. Tudo de bom para você. Gente, agora a gente vai pra atividade física. Olha, eu tô até agora com o gostinho. Não é de nabo, é um gostinho de doce, de cocada. Uma delícia. Se você ligou a TV agora e perdeu a receita de hoje, acesse o portal, tá? Uma receita de cocada cremosa com nabo. Tudo de bom. Agora, olha só, o Marco Turrini vai ensinar você a fazer exercícios com um tronco e um caixote que você com certeza tem aí no fundo da sua casa. Porque aqui a gente vai adaptando tudo. O importante é que você faça uma atividade física, que você movimente o seu corpo. Bom dia, Marco. Atividade física. Oferecimento. Instituto César Humberto Salvador, apoiando ações preventivas em saúde e defesa do cidadão. E Total Vida Policlínica. Quem cuida da saúde vive o melhor da vida. Bom dia, Maíta. É um prazer estar aqui no seu programa novamente, levando atividade física para os seus telespectadores de um jeito diferente. Hoje nós temos a Tayla, a Ana, que é Miss São José do Rio Preto, a Neiva e o Maurício que vão nos ajudar nessa demonstração. Tudo bem? No treino de hoje nós vamos usar troncos de árvore, pedaços que qualquer pessoa tem em casa ou acha em qualquer lugar se não tiver o acessório para fazer. É muito legal. Quer ver? Vamos lá, meninas? Abaixou. Um, dois, três, quatro. De novo. Um, dois, três, quatro. Outro. Aí, pessoal. Agora nós vamos fazer exercícios para as pernas e os glúteos. Afundo. Segura. Vamos lá. Desceu. Um, dois, três, quatro. Levanta o ombro, contra o abdômen. Cinco. Bom, pessoal. Agora nós vamos fazer um exercício mais aeróbico e de explosão. É o burpe com salto e agachamento. Quer ver que legal? Vamos lá, meninas? Burpe. Um. Saltou. Dois agachamentos. Gira. Burpe. Saltou. Dois agachamentos. Gira. Pessoal, agora o exercício de força e resistência. Só para os fortes. Vamos lá. Baixou. Subiu. Agacha. Pessoal, agora o exercício de velocidade e força. Vamos lá. Corrida e salto. Foi. Saltou. 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 Isso. Corre por trás. Muito bem. Ritmo. Vamos embora. Vamos embora. Isso. Boa. De novo. Mais alto. Salto. Salto. Isso. Foi. Foi. Muito bom. Pessoal, agora nós vamos usar caixotes. Qualquer caixote que você tiver em casa, desde que seja bem firme, dá para fazer vários exercícios. Querem ver? Vamos lá. Burpe. Um. Saltou. Desceu. De novo. Dois. Isso. Muito bom. Três. Contraga o abdômen na hora de subir. Impulsão. Isso. Muito bom. Mais uma vez. Vamos lá, pessoal. Agora nós vamos trabalhar pernas e glúteos. Ok? Mão na caixa. Vai lá. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Agora nós vamos fazer um exercício aeróbico e de força das pernas. Vamos ver? Subiu. Um. Dois. Olha o braço. Três. Quatro. Isso. Cinco. Seis. Isso. Sete. Contrai sempre o abdômen, ombro alto. Faz o movimento da corrida do braço. Isso. Ejoelhada pra frente. Muito bom. É isso aí, pessoal. Vocês viram que com apenas um caixote e um tronco de árvore se pode fazer muitas coisas. E um treino bem legal. Espero vocês. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau. Aê. Tchau. Tchau. Quantas coisas você aprende aqui por você pra ter uma melhor qualidade de vida? A gente vai pra um breve intervalo, mas é rapidinho. E no próximo bloco teremos o quadro Tirando as Suas Dúvidas. Eu volto já. Estamos de volta e daqui a pouquinho o cirurgião plástico, o Dr. Saulo, vai falar tudo sobre cirurgia plástica no abdômen. Teremos também a participação do Dr. Luiz Gustavo Pitarello, cirurgião cabeça e pescoço, que tira uma dúvida sobre a cirurgia da tireoide. Mas antes, a gente vai lembrar que nós estamos no mês de setembro. Setembro Amarelo é o mês da prevenção do suicídio. E a Medical apoia essa causa tão importante em prol da valorização da vida. E quem fala com a gente sobre esse assunto é o Tasso. Oi, Maíta. Setembro Amarelo é uma campanha que ocorre em todo o país e tem como objetivo a prevenção do suicídio. A Medical apoia essa causa para a valorização da vida em todos os sentidos. Quem sente tristeza, falta de ânimo e vontade de ficar sempre sozinho, pode estar precisando de ajuda. Às vezes, uma simples conversa é essencial. Seja solidário. Acolhe a pessoa e a escute com atenção e respeito. Esse também é o tipo de trabalho feito pela CVV, o Centro de Valorização da Vida. Ligue 188. Falar é necessário. Obrigado, Maíta. No Setembro Amarelo, seja solidário. Falar é necessário, mas ouvir é essencial. E agora a gente vai para o quadro Tirando as Suas Dúvidas com as participações do Dr. Saulo e Dr. Luiz Gustavo Pitarello. Tirando Suas Dúvidas Oferecimento Clínica Sample Cirurgia Plástica e Odontologia Estética Clínica Vitalmed Cirurgia de Cabeça e Pescoço e Estética Avançada Visare Hospital de Olhos Sua Visão Levada a Sério E Medical Saúde Familiar Olha só, qual a diferença entre a abdominoplastia, a mini-abdominoplastia e a lipoaspiração? E quando é indicado cada procedimento? Bom dia, Dr. Saulo! Bom dia, Maíta. Se o paciente tem apenas a gordura localizada, sem sobra de pele, sem obesidade, nós vamos realizar somente a lipoaspiração, onde nós tiramos a gordura localizada e nós melhoramos o contorno corporal. No caso onde as pacientes têm uma sobra de pele no abdômen inferior e também podem ter associado uma diástase da musculatura com uma frouxidão da parte musculoponeurótica, já seria necessário uma indicação da mini-abdominoplastia. Se a paciente tiver, principalmente em pacientes gestantes, pós-gestação e em pacientes em que foram subvertidas a cirurgia bariátrica com grande perda de peso corporal, nós indicamos aí a abdominoplastia clássica. Então, as diferentes técnicas, elas são indicadas dependendo dos defeitos que existem na paciente. Obrigado, espero ter tirado as dúvidas do público. Obrigada, doutor Saulo. E mais uma pergunta aqui, ó. É verdade que a pessoa que retira a tireoide, com o passar do tempo, pode apresentar depressão, cansaço e desequilíbrio mental? Qual a relação da tireoide em relação a esses problemas? Bom dia, doutor Gustavo. Olá, Maíta. Bom dia. Hoje a gente vai falar um pouquinho da relação dos pacientes que fizeram a cirurgia da tireoide com alguns dos possíveis sintomas que eles podem apresentar. Então, aquela ideia de que o paciente que fez a tireoidectomia, retirou a tireoide, pode ter sinais e sintomas de depressão, cansaço, desânimo e, eventualmente, isso pode acarretar até em sintomas depressivos, é verdade. No entanto, isso pode acontecer se o paciente não estiver equilibrado do ponto de vista hormonal. Então, uma vez que o paciente fez a cirurgia da tireoide por algum motivo, seja por uma indicação de um bócio, que é aquele aumento de volume na região do pescoço, seja por uma doença tumoral, ou seja, pela presença de um nódulo, esse paciente vai ter que fazer uma reposição hormonal em maior ou menor grau. E se esse paciente não fizer uso corretamente dessa medicação, ela não estiver equilibrada no organismo desse paciente, com certeza ele vai desenvolver alguns sintomas relacionados à falta da medicação, que seria a falta do próprio hormônio. Então, seriam sintomas do hipotireoidismo. Aí é que entra os sintomas de indisposição, ganho de peso, alterações metabólicas, com alteração inclusive da textura da pele e do cabelo. E em casos mais severos, a pessoa acaba desenvolvendo sinais e sintomas de depressão também. Portanto, todo paciente que tem algum problema da tireoide, seja ele tendo passado por uma cirurgia ou não, deve manter um acompanhamento e fazer um seguimento com exames laboratoriais com o médico que fez o procedimento. Isso é fundamental para que a pessoa possa ter uma vida normal. Então, não é porque operou que vai ter esses problemas. Não. Vai operar, vai ter uma vida normal, mas deve seguir corretamente as orientações e uso do medicamento prescrito pelo seu médico. Tá ok? Muito obrigado. Estamos à disposição para outras dúvidas e obrigado aí mais uma vez. Obrigada, doutores e Gustavo. Chegamos ao final de mais um programa. Se você perdeu alguma coisa, acesse o portal do SBT Interior, tá aí no seu vídeo. Fica tudo registrado lá, ok? Tenha um ótimo sábado, um excelente domingo e uma semana super produtiva. Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau.